Turma, os peões já estão todos lá na sede só me esperando. Eu imagino que eles estão ansiosos, né? Será que ela vai entrar agora? Será que ela não vai entrar? Será que ela vai falar com a gente? Dá só uma espiada na turma, ó. Eles estavam cantando, tocando uma música, assim, batendo palma. Eu tô até curiosa pra saber o que eles estavam cantando. Mas olha a carinha deles, ó. Fingindo normalidade, mas tá todo mundo tenso. E eu quero dizer que ainda hoje a gente vai ver a repercussão daquela atividade que rolou ao vivo ontem. E eu vou entrar lá pra falar com eles ao vivo também. É que eles nem sabem o que vai acontecer, mas vai, viu? É isso, meus amores. O caldo tá esquentando na Fazenda 14 e a gente tá só começando. Inclusive, bora levantar de vez essa fervura descobrindo quem é que vai disputar a primeira prova do Fazendeiro da Temporada. Se preparem pra assistir a primeira parte de uma batalha na base do reflexo direto do campo de provas mais temido da zona rural. Direção, solta o maquinário pesado aí, vai. Eita, pera! Piões do meu coração, sejam bem-vindos ao nosso campo de provas. E agora vai que vai, hein, minha gente? Vamos com tudo! Seguinte, gente, quase todos vocês vão enfrentar agora uma atividade que vale vaga na primeira prova do Fazendeiro da Temporada. Pense na importância dessa prova. Eu falei quase todos, porque como vocês já sabiam, os moradores da BAE estão fora dessa. Certo? Olha os baieiros aí, ó. Infelizmente. Essa batalha, gente, exige reflexos, tá? Pra começar, serão duas etapas eliminatórias que definem as quatro primeiras vagas na prova do Fazendeiro. Depois disso, vai rolar uma repescagem pra fechar as duas últimas, ou seja, são seis vagas no total. Beleza? E conforme a gente for avançando, eu vou explicando pra vocês o que vai acontecer. Antes de mais nada, deixa eu sortear quem é que vai começar jogando. Então tá aqui a nossa una, já vou dar aquela chacoalhada. Plu, plu, plu. Vamos lá. Ai, 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 meu Deus. Olha a responsa, a Galisteu. Vamos lá. Peguei, peguei, peguei. Eu. Ela. Débora, você é a primeira. Você, Débora, vai escolher um dos 15 peões que estão aí no jogo. E esse peão vai se posicionar aqui, na sua frente, desse lado aqui da estrutura, certo? Essa estrutura tem um mecanismo que lança um bastão pra fora. O bastão vai ser lançado três vezes. E quem pegar o dito cujo na mão duas vezes, vê isso do elo. Simples assim. Detalhes. Vocês começam com as duas mãos pra trás. Tá? Importante saber disso. Só podem usar uma das mãos pra pegar o bastão. Outra coisa. Se vocês pegarem esse bastão juntos e der aquela embolada, a gente repete o processo. E um último aviso. Atenção. Só vale o ponto se pegar o bastão no ar. Entendido? Então me diz. De quem você vai tentar tirar a chance de ser o primeiro fazendeiro da temporada, dona Débora? Acho que eu vou escolher outra ruiva pra vir comigo. Vamos de ruiva. Ruivinha. Ruivinha de Marte. Uma disputa de ruiva. É. É a prova do reflexo, hein, gatas? Vamos lá. Débora versus Ruivinha. Em três, dois, um, tá valendo. Muito bem. Débora venceu a primeira. Três, dois, um, valendo. Muito bem. Débora pode colocar. Ruivinha, não deu pra você. Pode sentar do lado ali dos perdedores. Perdedores. Perdedora. Quem vai ser o próximo peão? Vem, irmão. Vem você, Pelé. Porque eu sei que você tá pensando no olho. Com isso, Débora vai pro seu lugar. Muito bem. Pelé. Vou escolher... Deolane. Eu sabia. Deolane. Vamos lá. Vamos lá. Que injustiça, hein, amigo? Três, dois, um, valendo. Boa, Pelé. Muito bem, Pelé. Deolane, não deu. Não foi dessa vez. Vou escolher o Thiago. Me diz quem você vai desafiar. O Lucas. Lucas e Thiago. Valendo. Nossa, vai ser difícil essa aqui, hein? Boa. Ok. Ponto pra você, Thiago. Por enquanto, vamos lá. Disputa acirrada. Três, dois, um, valendo. Bora. Muito bem. Tudo igual por aqui. Quem pegar, vence o duelo. Não deu pro Thiago. Ô, Lucas, foi acirrado esse negócio aí, hein? Você começou perdendo, achou que ia dar. Achei que num momento você achou que não fosse dar. Aqui, ele usou uma estratégia que eu saquei qual era dele. Ele achou por eu ser menor, meu reflexo seria menor também. Mas aqui, eu tô pra jogar e eu fiz o meu nome. Então, vou chamar meu parceiro Irã pra disputa. Irã, vamos lá. Quem você vai desafiar? Moranguinho. Vamos lá, Morango. Muito bem. Boa sorte pra vocês. Irã marcou um ponto. Pegou. Muito bem. Ellen, não foi dessa vez. O Irã pode ficar aí. Ellen, pode sentar. Obrigada. Iraniano. Muito bem. Quem é que você vai desafiar? Bom, questão de estratégia é a pétala. Vamos lá, pétala. Na minha contagem, em 3, 2, 1, tá valendo. Ok. Pétala marca um ponto. Tudo igual por aqui. Tudo igual por aqui. Foca, fica olhando. Quem pegar, leva. Vamos lá. Não deu pra pétala. Por favor, pode sentar a pétala. Chay, parabéns. Chay, parabéns. Mas por favor, amor. O jogo começou. Tirar os pontos, por favor. Por favor, está em cima de mim? Tipo, machucou muito. Muito bem, Chay. Quem você escolhe pra seguir o jogo? Ingrid. Vamos lá. Vamos lá. Quando pode se prevalecer em cima de nós, porque somos mulheres menores e mais fracas. Eu não podo aproximar a mulher. Eu não podo aproximar a mulher. Eu não podo aproximar a mulher. Aí vai até o Irã, que ontem falou aquele negócio do cavaleirismo de mulher. Hoje ele botou a mulher. De quem você quer tirar a chance de ser o primeiro fazendeiro da temporada? Bárbara. Ingrid e Bárbara. Vamos lá. Ok, um ponto pra você, Bárbara. Muito bem. Fim do duelo. Ingrid venceu. A Bárbara já sentou ali com os perdedores. Muito bem. Carninho. Mamarrou. Kerline pegou. Muito bem, Kerline. Bem, Kerline, pode sentar. Alex, vem pra cá. Muito bem. Tati, pode colocar no seu placar um ponto. Tudo igual por aqui. Vem pegar o bastão agora. Leva, hein, gente. Muito bem. Alex, com isso. Você senta nos vencedores e a Tati com os perdedores. Top 8 formado. Então bora pra segunda etapa, certo? Muito bem, meus amores. Top 8 pronto pra segunda etapa. E eu começo com a Kerline. Quem você vai desafiar? Shai. Vamos lá, Shai. 3, 2, 1, tá valendo. Ponto pro Shai. Ok. Segundo ponto. Kerline não foi, não deu dessa vez. E agora você já sabe. Quem joga? O Irã. Pelé. Escolheu o Pelé. Muito bem. Bora. Um pegou na mão do outro. Que disputa acirrada essa. Aponto pro Pelé. Pelé. Valeu, Irã. Quem continua o nosso jogo? A Ingrid. E agora, Ingrid? Lucas. Lucas. Volto pro Lucas. Muito bem. Com isso, Lucas vence esse desafio. Débora e Alex, boa sorte em 3, 2, 1. Tá valendo. Alex, marca esse ponto aí pra você. Vamos, vamos. Vamos lá. Muito bem, Alex. Segundo ponto é todo seu. Débora não deu pra você. Débora, pode sentar ao lado da Ingrid. Shai, Pelé, Lucas e Alex, vocês já garantiram o lugar na nossa primeiríssima prova do fazendeiro. E agora é que vai começar a nossa arrepescagem que define as duas últimas vagas. Pra isso, 4 dos 12 peões eliminados vão ter uma última chance aqui. E quem vai escolher? Esses 4 aqui, sortudos. São os nossos peões da baia. A escolha vai ser feita em ordem alfabética. Ou seja, o primeiro duelo será entre o escolhido do André contra o escolhido do Bruno. Certo? Quem? Quem vencer fica com a quinta vaga. Aí o escolhido do Tomás enfrenta o escolhido do Vini, valendo a sexta e última vaga. André, entre os eliminados, quem é seu escolhido? Pétala. Pétala. Bruno. Eu vou escolher a Rosane. Mais uma chance pra vocês. Tá valendo. Agora sim, Pétala. Boa! Muito bem, Pétala. Parabéns. A quinta vaga é toda a sua garota. Tomas. Vou escolher... Doutora Deolane Bezerra. E Vini? Antes de votar, eu só queria fazer uma coisinha. Claro. No discurso pra Baia, o Chai falou que era pra gente pensar nos homens e nas mulheres, né? Você escolheu a mulher primeiro? Com o teu tamanho? Só pra refletir que o discurso não tá batendo com a prática. É... Eu voto no Thiago. Boa sorte pra vocês. 3, 2, 1, tá valendo. Muito bem. Um ponto pra você, Thiago, e a gente segue. É isso. Deolane, obrigada. Thiago, a sexta vaga é toda sua. E agora eu quero dizer que o Thiago, a Pétala, o Alex, o Lucas, o Pelé e o Chai, muito bem, vão ter a chance de disputar, sim, o primeiro chapéu de fazendeiro de 2022. Obrigado, obrigado a Deus. Pense que a Fazenda 14 começou, mas é o seguinte, Sesteto, essa prova vai ser disputada em dupla, certo? E agora vocês precisam definir aí entre vocês quem joga com quem. Então vamos, foi show. Ok? Temos as duplas? Alex e Chai. Alex e Chai. É a primeira dupla. Pétala e Thiago. Temos Pétala e Thiago. Muito bem. Lucas e Pelé. E temos Lucas e Pelé. Estão preparados? Muito. Então é isso. Respirem fundo, porque por enquanto é o que eu tenho pra conversar com vocês. Meu beijo, turma. Valeu. Tchau. 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 Tchau.